Salve! E aí? Eu tava jogando um projeto de zomboid em live e eu pensei em postar aqui no canal em partes, mostrando tudo o que eu fiz. Eu não tenho uma meta específica de dias, eu vou jogar até eu morrer ou até eu não ter mais o que fazer no jogo. Bom, nas opções sandbox o loot não respawna, mas zumbis sim. Água e energia vão demorar um pouco mais que o normal pra desligar. E os zumbis são a mistura dos normais e dos que correm. E uma outra opção é que no começo a quantidade de zumbis vai ser reduzida, mas conforme o jogo avança ela vai praticamente dobrar do valor padrão. A profissão do meu personagem é veterano, porque eu acho a melhor profissão. Pra quem não sabe, o personagem é veterano, ele não entra em estado de pânico. Eu acho isso muito forte pra maioria das situações. Bom, então vamos lá. Eu decidi começar em Rosewood, porque é uma cidade mais fácil. Como ela é pequena, tudo é muito perto. Bombeiro, delegacia, posto de combustível, etc. Nessa casa que eu spawnei, eu achei uma bota, que é muito bom pra proteger o pé. Aí eu fui na cozinha, peguei algumas coisas frescas, peguei algumas comidas enlatadas, No banheiro tinha remédio pra dormir, algumas bandagens, o que é ótimo pra caso dê alguma merda. E saindo da casa, tinha uma caminhonete estacionada. Aí eu fui lá ver o que tinha dentro. Tinha mais bandagem, uma luva de couro, mas infelizmente não tinha a chave do carro. Aí eu botei a luva e o boneco ficou puro estilo. Na casa de cima eu achei alguns livros interessantes, mas eu resolvi não pegar pra economizar espaço no inventário. Aí na cozinha, eu achei um abridor de lata e uma garrafa d'água. E no quarto, eu tive a sorte de achar uma mochila. Geralmente, quando eu termino de lutear as primeiras casas, que eu spawno, eu dou um rolê na escola pra procurar aquelas mochilas pequenas. Só que aqui não vai ser necessário, né? Levando aquele primeiro susto clássico, e tá aí o nosso primeiro zumbi. Eu finalmente achei algo útil pra usar como arma. E na cozinha tinha uma panela com arroz e um bife, que eu já mandei pra dentro. Tem um morto aqui, véi. E a arma dela tá travada também. E lembrando que isso foi gravado em live, então às vezes vai ter alguns comentários que eu fiz no dia da live. E também, já lembrando que, se quiser assistir essa série ao vivo, twitch.tv barra liandrel, me segue lá. E caso esteja gostando, comenta aí embaixo pra me trazer mais, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica no gostei, hein? E é isso. Vamos continuar. Como é a escola ali do lado, eu decidi dar uma volta lá. Aquela chegada no lixo? Vai que eu acho uma M16, né? Nunca se sabe. Nenhuma das portas tava aberta, aí eu tive que fazer uma entrada dramática. Mano, só agora eu percebi que ali na esquerda tinha várias estantes com livro, e eu não fui lá ver. Burrice. Eu fui checando todos os armários que eu via pela frente pra ver se eu achava alguma coisa de útil. do lado de fora da escola tinha uma galera com ódio. Eu me livrei dele e se... Eita, que carrão. Nossa, esse carro tem chave aqui dentro, velho. Tá sem motor. Ai, que azar. O motor tá pifado. Errado, velho. 39% de condição. Tá tão ruim assim, pô. Ah, tá sem gasolina também. É. Tá ferrado, tá sem gasolina. Bom, e como vocês viram, infelizmente ele tava sem gasolina, mas eu não desisti e fui checar os outros. Também sem sorte. Alguns estavam trancados e os que estavam abertos não tinham a chave. E eu poderia quebrar o vidro deles pra entrar, só que eu não queria fazer muito barulho. Um zumbi doidão deu um carreirão pra cima de mim. Caralho. Dá um cuidado com esses zumbis que correm, velho. Ô, se tem ali, ó. Tinha umas casinhas ali embaixo e quando tava escurecendo eu fui lá pra tentar passar a noite. tchau. Saí fechando todas as cortinas. Nunca se esqueça de fazer isso. Nham, 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 nham. E como estava passando programas educacionais, eu decidi sentar para ler e descansar um pouco. Quando eu percebi, já eram três da manhã e eu fui deitar. No dia seguinte, eu resolvi ir para uma das casas que eu gosto muito de fazer base. Ok. 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 banheiro aqui, um bagulho para guardar coisas, aqui tem um quarto, aqui tem outro banheiro, aqui embaixo tem mais um quarto, e aqui tem uma lavanderia, lá para lavar a roupa aqui. Sem falar que ela é bem espaçosa, bastante espaço aqui dentro e aqui fora também. Ah, e tem isso aqui, tem uma cabaninha também, para guardar mais treco. Essas roupas aqui, denim, jeans, jeans no geral, calça jeans, qualquer roupa jeans desse tipo, de couro também, é bom guardar para picotar depois com a tesoura, e ganhar nível de tailoring, para poder arrumar a roupa. Aí eu fui organizando a casa, guardando os ídios que eu consegui, e é isso para a primeira parte. Nesse vídeo eu tentei fazer algo diferente, é a primeira vez que eu faço um voiceover, que é pegar uma gameplay que já está gravada, e falar por cima dela. Eu fiz um script, uma parte eu li, outra parte eu improvisei, espero que tenha ficado bom. É mais suave de gravar esse tipo de vídeo, porque qualquer erro eu posso só refazer, só é um pouco mais demorado na hora de editar e descrever o script e tudo mais. Sem falar que fazer esse tipo de vídeo é um ótimo exercício para melhorar a minha dicção, que não é das melhores. E bom, caso esse vídeo tenha um bom feedback, eu trago outros episódios. Se você gostou, bota aí nos comentários para me trazer mais. Não esquece do like, se inscrever, ativar o sininho para sempre receber as notificações do canal, quando tiver vídeo novo. Eu acho que é isso. Falou. Lian, out.